Olá! Hoje eu vou começar por um agradecimento muito, muito especial. Olha só, que coisa linda! Uma xilogravura do meu querido conterrâneo, grande artista, autor de grandes xilogravuras de capa de folha de cordel, Ciro de Uiraúna. É um presente dos meus quatro filhos, Vladimir, Clarice, Cecília e Arthur, e dos meus cinco netos, cinco netos, Pedro, Estela, Ana, Júlio e Nolan. Quero também, isso aqui é presente pelos meus 70 anos que eu completei ontem. Quero agradecer também a você que está aqui me acompanhando, firme, que não liga para os xingamentos que lê nos comentários, de alguns vídeos e que, inclusive, faz alguns comentários bem positivos, bem instrutivos, bem cheios de informação e de carinho. Quero pedir que você continue firme entre os meus 327 mil inscritos e, quando gostar de um vídeo, dê o like, compartilhe em uma rede social, avise os amigos que esse canal aqui é independente, independente, autônomo, não é ligado a governo nem à oposição, nem a partido político nenhum. Hoje, temos a constatação de que a demolição do Estado brasileiro, que está sendo realizada no desgoverno Jair Bolsonaro, ainda não se dá por vencida nem terminada. Houve até quem pensasse que esse acontecimento de hoje cedo, quando a Polícia Federal saiu para cumprir ordens do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para fazer busca e apreensão, nos escritórios e nas casas, do ministro do Mal Ambiente, o Mal Ministro do Ambiente, o Ricardo Salles, do presidente do IBAMA, que eu vou ver aqui a anotação que eu fiz, Eduardo Bin e de mais dez assessores bem próximos do mesmo ministro. A Polícia Federal, nesta quarta-feira, 19, logo cedo, começou uma operação investigando venda, participação em propina, em dinheiro ilícito, que está sendo investigada pela operação Acuanduba, Acuanduba, pois essa operação foi denunciada por autoridades estrangeiras, olha só, como é uma coisa grave, e também resultou numa quebra de sigilo bancário e fiscal desses que foram citados. Eu vou ter muita coisa para falar aqui, então não vou dar o nome dos dez, mas vai estar no jornal de amanhã, você poderá consultá-los, e também vão ficar sabendo que, afinal de contas, essa demolição do Estado tem uma grande participação da devastação do meio ambiente no Brasil, principalmente na Amazônia, e esses senhores estão mancomunados, segundo a Polícia Federal, num grande esquema de roubo na venda de madeira, na venda ilegal de madeira para compradores do mundo todo. Eu quero anotar também um fato inédito nessa operação. Desta vez, o ministro Alexandre de Moraes, tido por Bolsonaro como inimigo, não pediu o parecer de um amigo do Bolsonaro, aquele que está tentando ser indicado para o lugar do decano Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal. O Augusto Aras, o misto de procurador e advogado, que, na verdade, é o único brasileiro que pode acusar o presidente, mas desse ninguém espere nunca a acusação. Só que, dessa vez, o Bolsonaro demitiu o delegado que estava trabalhando nessa investigação, mas não adiantou nada. O ministro Alexandre de Moraes, sem consultar o PGR, mandou cumprir essas ordens de busca e apreensão e de quebra de sigilo. Além desses que eu citei, entre os assessores do Ricardo Salles, está o Leopoldo Penteado Burkiewicz, assessor especial. Aliás, o Ricardo Salles não faz segredo para ninguém. Lembra do vamos fazer passar a boiada naquela reunião que era secreta e que, graças a Deus, o decano da época, o ministro Celso de Mello, abriu para o Brasil inteiro ver e ele falou que era para passar a boiada, ou seja, aproveitar a pandemia para descumprir a legislação do meio ambiente. E o Jair Bolsonaro é tão síndico, tão cínico, que foi a reunião lá com o Biden, da volta dos Estados Unidos ao Grupo do Clima, para dizer que vai fazer tudo o que os Estados Unidos querem, ainda pedir esmola, como o bom mendigo que é. Eu acho que essa medida de pedir quebra de sigilo é uma medida fundamental, inclusive para fazer a CPI da Covid no Senado andar. Hoje nós tivemos um exemplo disso. No Tribunal de Contas da União, os ministros estão retomando o julgamento que vai analisar omissões graves do Eduardo Pazuello na sua gestão durante a pandemia no Ministério da Saúde. O ministro foi à CPI e até houve muita gente que diz que o ministro levou o pessoal da CPI na conversa, os senadores não estão preparados. Mas a verdade é que o ministro descumpriu. O ministro pediu licença para não falar. Falou, falou e falou e mentiu muito, mas recebeu uma instrução que, se falasse, não mentisse. E os senadores receberam a instrução de tratá-lo bem. Ele foi até bem tratado por tanta patranha que ele contou. Antes de vir aqui, eu tomei nota de um levantamento do Estadão Verifica, porque a partir de uma mentira que foi óbvia, porque um senador lá do Amazonas, o líder do MDB, evidenciou isso na hora que ele respondeu, mostrou claramente que era mentira dele quando ele disse que a Advocacia Geral da União e a Controledoria Geral da União não permitiram que ele assinasse o contrato para a compra de vacinas Pfizer porque não obedeciam a regras brasileiras. E era exatamente o contrário. E o senador leu as decisões dizendo que não havia óbvice. Não sei se, de repente, o português que ele fala é aquela língua bolsonarês e ele não sabe o que significa a palavra óbvice. Mas a verdade é que ela dizia exatamente o oposto do que ele dizia. E não havia nenhum obstáculo para que se fizesse o contrato com a Pfizer por causa das coisas que o Bolsonaro estava apontando como erros, como, por exemplo, o laboratório não arcar com despesas de algum mau resultado na aplicação da vacina. Então eu vou aqui ler para você, rapidamente, em highlights, como se diz, o que o Estadão verifica localizou. É um decálogo. Primeiro, o Pazueiro disse que foi avisado do colapso de oxigênio em Manaus no dia 10 de janeiro. E já no dia 11, à noite, no dia 11 cedo começou a agir. Falou um pouco mais do que isso, mas estou resumindo aqui porque são 10 patranhas. Mas relatório do Ministério da Saúde entrega a Pazueiro que mandou uma comitiva de avaliação em 28 de dezembro, mas a chegada em Manaus e a primeira reunião com o governo do Amazonas ocorreram apenas em 4 de janeiro. A capital amazonense havia batido o recorde de hospitalizações por Covid-19 em um único dia, com 159 novos casos. Essa é a primeira patranha. Vamos à segunda. O Brasil figura, disse Pazueiro, entre os países que mais vacinam no mundo. Estamos atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. O que o Estadão observa é que, de acordo com a plataforma World in Data, o Brasil é a quinta nação que mais aplicou doses de vacina de Covid-19 no mundo, mas apenas quando se analisam os números absolutos que não aplicam nada. Com mais de 54 milhões de aplicações, o país figura atrás de China, Estados Unidos, Índia e Reino Unido. Mas, na proporção de doses aplicadas por 100 mil habitantes, o Brasil, que é a verdadeira, o Brasil está em 85º lugar, número 85 na lista. Terceiro, o Pazueiro disse, em nenhum momento o presidente da República me desautorizou ou me orientou a fazer diferente de qualquer coisa que eu estava fazendo. Aí perguntaram para ele, ué, mas o senhor fez um protocolo de intenção de comprar 46 milhões de doses de vacina e o Bolsonaro fez o maior estardalhaço. Depois foi visitá-lo e o senhor disse que o presidente manda e o senhor obedece. Depois até comprou as vacinas. Mas aí o senhor esclareceu uma coisa que eu acho que a gente deve usar como um padrão, que é o seguinte, quando o Bolsonaro fala nas redes sociais, isso não vale como ordem. Ele disse, não, isso ele falou nas redes sociais. A ordem tem que dar pessoalmente para mim ou por escrito. Nas redes sociais não vale. Bom, quarto, o Brasil usa cloroquina há 70 anos. A cloroquina é um antiviral, não é? É um anti-inflamatório, não é? É o que me é trazido, eu não sou médico. Em 2016, na crise do Zika vírus, ela foi utilizada e foi colocada como protocolo pelo Ministério da Saúde. Na crise da Chincagonha, em 2017, o Ministério da Saúde criou procedimentos para o uso da cloroquina em altas doses. Segundo o Estadão Verifica, de acordo com o UOL, a cloroquina chegou a ser testada em laboratório contra o Zika. Teve resultados positivos. No entanto, os resultados nunca foram registrados em humanos por falta de pacientes. Órgãos de referência, como a Organização Mundial da Saúde, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos e a Agência Europeia de Medicamentos, contraindicaram e continuam contraindicando o uso desde meados de 2020. Quinto, a cloroquina estava sendo usada em vários países. 29 países têm hoje o protocolo do uso da cloroquina. Países como China, Coreia do Sul e Cuba. Para a Covid, tratamento de uso para a Covid. A Índia tem, México, República Checa e outros países. Outros 29 países. Em protocolo de agosto de 2020, o Ministério da Saúde Pública do México, segundo o Estadão Verifica, informou que não indica o uso de cloroquina e outros medicamentos de eficácia não comprovada. É, pois então, meu caro amigo. Sexta, no dia 8 de janeiro, seis dias antes, nós já tínhamos iniciado o transporte aéreo de oxigênio para Manaus. Isso é o que ele diz. Sétimo, a Advocacia Geral da União informou ao Supremo Tribunal Federal que o Ministério da Saúde foi informado da crítica situação do esvaziamento de estoque de oxigênio em Manaus em 8 de janeiro, por meio de e-mail enviado pela empresa fabricante do produto, o Ed Marquinhos. Além disso, a primeira entrega do oxigênio teria ocorrido apenas no dia 12 de janeiro, conforme dados prestados pela AGU ao Supremo. Sétimo, essa plataforma foi mostrada dia 11, ele falando de uma plataforma lá, indicando cloroquina, né? Essa plataforma foi mostrada dia 11 em Manaus em desenvolvimento. Não concluída ainda, era um protótipo. Não foi distribuída aos médicos. Ela foi copiada por um cidadão, teve até uma pesquisa policial, e esse cidadão, sim, fez a divulgação da plataforma com usos indevidos. Quando soubemos que ela foi copiada e poderia ser usada por pessoas não planejadas, determinei a saída do ar. Segundo o Estadão verifica, é falso que o programa, que se chama Trat-Cove, não tenha sido distribuído a médicos. De acordo com a reportagem do jornal Estadão, mais de 340 médicos de Manaus foram habilitados a usar a plataforma, após o lançamento em 14 de janeiro. Uma matéria da TV Brasil, da época, informava que o programa já estava em uso em Manaus e trazia o depoimento de um médico que utilizou o aplicativo. Oitavo, não recomendei o uso da cloroquina nenhuma vez. A equipe do Pazuello também apostou no tratamento precoce, como solução para a crise em Manaus, no Amazonas. E o Ministério da Saúde chegou a ter uma postagem sinalizada como enganosa pelo Twitter, em janeiro, a respeito disso. Nono, hoje chegaremos a 100 milhões de vacinas disponibilizadas. O site LocalizaSus, que ele citou lá como um instrumento de comunicação do Ministério da Saúde, informa que até o momento, aproximadamente 54 milhões de injeções foram aplicadas. Desse total, 36 milhões e 700 mil consistem na primeira dose de imunizante. A maior distribuição de doses em um único dia envolveu 8 milhões e 100 mil de unidades em 31 de março. O decálogo termina com o décimo mandamento de Pazuello. Atingimos a marca de 60 mil processamentos de testes por dia em abril de 2021. Hoje temos registrado no sistema gerenciador de ambiente laboratorial 46 milhões de resultados, representando 23% de nossa população testada. Segundo o Estadão Verifica, os dados do painel LocalizaSus mostram que o Ministério da Saúde distribuiu 31 milhões e 490 mil testes de Covid-19. Destes, 19 milhões e 840 mil, 63%, eram testes PCR, mas indicado para o diagnóstico que detecta o vírus ativo no organismo. E 11 milhões e 650 mil, 37%, eram testes rápidos. O valor total foi de 984 milhões e 185 mil, 253 reais e 10 centavos. O Ministério da Saúde afirmou que o risco de perda de 23 milhões de testes PCR pelo fim do prazo de validade. No documento, o Ministério disse que a capacidade de testagem laboratorial instalada é de 1,5 milhão de testes por mês, média diária de 55 mil testes. Olha aqui, uma licitação para aquisição de uma ferramenta de espionagem expôs a disputa entre o Alto Comando Militar Brasileiro e o vereador carioca Carlos Bolsonaro. O 02 lá do presidente, Jair Bolsonaro, diferentemente de tais semelhantes ocorridos em outras compras, se meteu onde não era chamado. Então, talvez seja o caso de fazer uma verificação lá no... lá no... uma quebra de sigilo do Carlos Bolsonaro para a CPI da Covid. E aproveita para saber dessa história desse aparelho espião que criou uma crise com as Forças Armadas. Pois bem, eu estou a favor dessa quebra de sigilo e cito como exemplo o Fábio Weingarten, que contou a CPI da Covid, uma operação que me parece muito assim, uma tentativa de pegar uma comissãozinha numa venda de vacina da Pfizer, porque não tinha porquê chamar o Carlos Bolsonaro, que eu acabei de citar, e o Filipe Martins para uma reunião com o Carlos Murilo, que na época era o presidente da Pfizer no Brasil. Agora, antes de terminar, eu já sei que eu já tomei muito seu tempo, eu vou terminar rapidinho, eu quero dizer que o Estadão registrou hoje que o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, confirmou que o Bolsolão, o tratoraço, o orçamento clandestino, foi feito no gabinete do general Luiz Eduardo Ramos, que era o secretário-geral da presidência e que foi para a chefia da Casa Civil. Não foi no Congresso, como se diz. É um grande roubo de 3 bilhões de reais, um ilícito terrível, são emendas parlamentares que chegam a 200 e tantos milhões, quando na verdade não passam normalmente de 8, e precisa ser investigado. E para isso aí, vale também a boa e velha quebra de sigilo bancário e fiscal. Bom, eu já tomei tempo demais de vocês, espero que tenha ficado até aqui, que tenha perseverado, e vou ficando aqui, tá? Direto ao assunto, em pé e só a verdade salvará as nossas vidas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.